manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Porém não, bem vindo setembro, hoje é o dia daquele monte de post, bem vindo setembro, que setembro seja leve, com muita paz e saúde, uma nova paz, aquele monte de bebê, isso, são mais 30 dias pra você fazer uma nova história, gratidão, ai meu Deus, bem vindo setembro. É isso, mas a gente deseja que seja um mês maravilhoso, tá chegando primavera, ai que delícia. E olha, é um mês muito importante pra nossa sociedade, pra nossa população, mês de setembro amarelo, prevenção ao suicídio, inclusive vamos falar em algumas oportunidades disso, deste tema, aqui no manhã show e também no Edmais, no nosso programa da tarde. Psicólogos rolarão por aqui e no Edmais também. É isso aí, ô Laurinha. Mas é isso, manhã show no ar, quarta-feira. Dia 1º do 9 até as 11 horas da manhã, nós estamos aqui com muita coisa bacana. Ao vivasso pra você pelos 90,3 da Band FM Poço de Caldas, sul de Minas, leste paulista. Tem muita gente ouvindo a Band nesse momento. Boa, também estamos no canal da TV Plan, que é um coração pra todos os nossos telespectadores. Você encontra a gente na TV, no canal 47, UHF e também no 51.1 em HD. Inclusive... Pra quem tá longe e quer assistir o programa, tem lives. Tem, tem duas lives. Tem uma live no facebook.com.br Band FM Pocos, que é o Facebook da Band. E tem uma também no facebook.com.br TV Plan Web, o Facebook da TV Plan. É isso aí. Pode falar o seu inclusive. O quê? Meu Facebook? Inclusive! Ah, não, inclusive. Tem reprise do manhã show hoje à noite. Isso, verdade. O pessoal que tá assistindo a reprise às 8 horas da noite pelos canais da TV Plan, 47, UHF ou 51.1 HD. A nossa reprise acontece depois do plantão 47 com o Paulo Marcelo. Beijo, Paulo Marcelo! Boa, Laurinha. Então é isso, minha show horror. A verdade, olha, estamos também sendo transmitidas via site. Olha! Você pode escutar o nosso programa no bandfmpocos.com.br Isso aí, a gente tá no Instagram também, arroba bandfmpocos. Arroba fala o gão, é o meu. E arroba Laura Tassinari, é o meu. Segue a gente lá que é sucesso. E o WhatsApp da Band está liberado a partir de agora. Estamos on e roteando. Isso aí, 35999795825. Hoje é dia de Band Milica, será que vai dar tempo? Não, hoje é dia de complete a música. Ah, é, hoje é dia de complete a música. Hoje é dia de complete a música. Hoje é dia de alguma coisa? Hoje é, Laurinha. Do quê? Olha, peraí, deixa eu ver se eu ler. Hoje é dia do professor de educação física. Entendi. Parabéns aí pra todos os professores de educação física, professores de escolas, de academias, personal trainers, todo mundo aí. Oi, gente. E hoje também é dia da bailarina, viu, Laura Tassinari. Olha, parabéns Ana Dota Fogo e todos os meninos aí do Bolshoi. Vamos dançar, Maurício? Vamos dançar. Eu não... Tem sapatilha 45, Laura? Não, não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Tem aquele pé de pato, né? Pode ser, até um esqui. Tem. É, um esqui também é muito bom, você pode usar, fazer um balé na neve ali. É isso aí. Mas enfim, parabéns aí pra todas as bailarinas e também parabéns pra todos os profissionais Eu já fiz balé, sabia? Já fez, Laura. Já fiz balé. Fiz balé no conservatório. É. Desde pequenininha. Aí na hora que eu cheguei pra avaliação da sapatilha de ponta, eu pensei, não, não. Meu pé, não. Eu não entendo muito sobre balé. Não? Acho que inclusive seria até bacana chamar algum dia uma bailarina aí pra explicar um pouco mais pra gente pra dançar. Olha, vamos ver se eu consigo trazer uma bailarina aqui. Beleza. Pra falar, detalhar mais, né? Porque o que a gente sabe é o quê? Aqueles giros, pontinha do pé. Mas hoje tem vários estilos de balé. O balé não tá mais só o balé clássico, que é o que a gente tinha antes, né? Ele já tá bem modernizado também. Incorpora outros estilos, você fala? Isso. Acaba pegando outras batidas junto do balé. Entendi. No Brasil, com certeza, é o funk, é o piseiro. Ah, no Brasil, samba junto. Samba. Pode saber. É isso. Piseiro, eu não sei. Como é que seria dançar balé ao som de piseiro? Tem que ser meio esquisito, né, Brasil? Quem manja de coreografia consegue chegar no passinho. Hoje tá esquisito, tá tudo preto aqui na frente, a gente não tá enxergando é nada. Ô, Laura, é o seguinte, olha, eu vou lançar aqui o bônus pro pessoal, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer o nosso quadrinho, o Complete a Música, um quadrinho que a gente toca uma música até certo tempo e você tem que completar com áudio, mandando áudio pra gente. É, agora a gente quer que você passe vergonha, porque o Hugo a gente já passa vergonha demais aqui, o Maurício Peraldo nem se fala, né? Ele, na verdade, é a chacota do nosso programa. Ô, Maurício, você está melhor aí? É mesmo, como é que você está? Essa quantidade de helicóptero passando aqui é o pessoal procurando o Maurício Peraldo, você sabe, né, Hugo? É isso aí, o Maurício recupere. Mas tá bem já, tá 95%. Tá normal, Hugo, você acha? Olha lá a cara dele. Tá meio rica bagaça. Ele andou aprontando, porque ele nem falou o que aconteceu. Ele não contou pra gente o que aconteceu. Ele andou aprontando por aí. Certeza. No final de semana. Certeza. Faltou na segunda ainda. É, faltou na segunda. Não pode ser coincidência uma coisa dessas, né, Maurício? Mas, ô, Laura, olha, a música da semana passada foi o Gustavo Lima Ficha Limpa, a gente tocou a música aí até perto do refrão e pausou no refrão. Aí o pessoal tinha que mandar pelo áudio o refrão, cantando. Quem manda primeiro, de forma correta, cantando a música correta, ganha brinde e o brinde de hoje é o ingresso pro cinema. Maravilhoso, gente. Cinema Superplex. Então, por onde você vai participar? Pelo 359-9979-5825. Inclusive, deixa eu já mandar um beijo aqui pra uma pessoa? Manda aí. Eu acabei de receber aqui um nhenhenhê, beijo Priscila. O que que é um nhenhenhê? É porque eu falei que começou setembro e bem-vindo setembro, que seja leve, nhenhenhê, nhenhenhê, sabe? Ah, entendi. O nhenhenhê, é tipo blá 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 blá. É, tipo, ô, ai que saco. Um beijo pra Priscila. Beijo, Pri. Ó, hoje tem bate-papo. Hoje tem, hoje tem, sabe quem? Uma pessoa ilustríssima nesse programa. A gente fala bastante aqui. Todos os dias, inclusive, a gente vai falar com a pessoa em loco. Isso aí. Pra gente receber um approve aqui junto da pessoa. Exatamente. Quem vem hoje é o professor Alexandre. E olha, nós não vamos falar de corrida. Vamos falar sobre o quê? Hoje o assunto é filosófico. Filosófico? É. Nós vamos falar sobre a busca pelo sentido. A busca pelo sentido. Isso. Tá bom. É isso aí. Ele é um filósofo, né, Maurício Peraldo? Ele é um filósofo. Você acha que se fosse fácil responder, a gente ia estar aqui assim, tentando pensar. Ó. É preciso falar sobre o professor. É. É preciso a chuva. Ele tá cancelado. Não é Sérgio Reis, é o Rear Sater. Ah, desculpa aí pela vergonha tão passada. É quase. Ele já falou. Ele já tá muito certo, tá não? Irmão? Que mal. É nada, Maurício Peraldo. Para de confundir. Gente, sou. Vamos ter bala. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Manhã Show. Manhã Show. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. De volta com o Manhã Show aqui pela Band e também pelo canal da Teleplan. Vai mandar um abração aí pro nosso grande Pedro Sioffi. Isso. Tem que fazer uma manutenção rápida. Porém. Tipo troca de carro de Fórmula 1. E é troca do pneu. E já sai aqui. O cara chegou aqui. Já mudou tudo pra nós nos estúdios. Colocando o nosso programa aí firme e forte novamente. Olha, deixa eu dar um recado. Deixa eu falar da Casa Madepinos. Porque é hora de você realizar o sonho da sua casa própria na Madepinos. Casas pré-fabricadas. Viu, gente? A sua casa tá esperando você. Olha. A Madepinos tem mais de 100 modelos de casas completas com projetos e tamanhos diferenciados à sua escolha. Com o melhor preço do Brasil. E divide em parcelas que cabem no seu bolso. Só a Madepinos tem um super tratamento de autoclase que protege sua casa contra pragas e apodrecimento precoce e montagem entrega aí em qualquer região do Brasil. Inclusive, eu adoraria receber aqui no programa também o pessoal lá da Madepinos. Quero saber mais sobre essas casas aqui. É bacana, né? Interessante saber desse estilo diferente que é muito tradicional lá no sul do Brasil, né? São casinhas de madeira. Casinhas não. São casões de madeira, né? Casaças. Tem mais de 100 modelos pra você escolher aí qual que cabe no seu terreno, na sua necessidade, no seu bolso também. Imagina você ter uma casa por 10 mil reais, Laura. Eu acho que é o som de todo mundo, né? E olha, pra você saber de tudo isso que a gente falou, você pode acessar o site casamadepinos.com.br ou ligar no 041-3608-1313. Tem o WhatsApp também, 041-3608-1212. Todos os sábados rola plantão até as 4 horas da tarde na Madepinos. Madepinos Casas Prefabricadas. Gente, pra falar em casa, a gente fala de casamento, casamento real, princesa Diana. Sabia que a princesa Diana planejava se mudar pros Estados Unidos com o William e com o Príncipe Harry pra tentar carreira em Hollywood? É mesmo? É, quem falou foi o Stuart Pierce, que é o treinador de voz da ex-esposa de Charles num livro novo que tá sendo lançado aí. Boa. O romance com o Dodd Al-Fayed tava no início, mas foi super importante pra fortalecer essa vontade da Lady Di que agora faz 24 anos da morte dela, né? De tentar carreira em Hollywood. A informação acaba indo de encontro com o que Harry acabou fazendo aí, abandonando a vida e os compromissos com a família real e indo se aventurar na indústria do entretenimento junto com a esposa Meghan Markle. O Pierce se tornou amigo e confidente da princesa Diana durante anos antes de sua morte e disse que a Diana tava sim desenvolvendo uma carreira em Hollywood, mas não tava interessada em se tornar atriz. Ela era constantemente procurada por Kevin Costner, que queria numa possível continuação de O Guarda Costas. Filmaço, hein? Grande sucesso aí de 1992, mas o interesse da ex-princesa era de trabalhar por trás das câmeras. O astro de Dança com Lobos se aproximou de Lady Di através da cunhada dela, Sarah Ferguson, mas seus esforços foram em vão, apesar da Diana ter questionado se o projeto envolveria as cenas de beijo. Ela não podia beijar. Não podia. Um amigo informou que a Diana viu uma mudança da Inglaterra pra praia de Malibu, na Califórnia, como a chave pra iniciar a nova fase na indústria do entretenimento. Esse livro chama Diana, The Voice of Chains. O Pierce foi treinador de voz dela, criou uma forte amizade e disse que tinha uma série de grandes projetos fermentando na consciência da Diana por meio de ofertas que estavam sendo oferecidas a ela. Mas uma das maiores oportunidades que ela queria criar era de começar a desenvolver documentários sobre caridade e que seriam então assimilados em grandes filmes. Ela pretendia passar muito tempo em Hollywood. A questão é que a Diana realmente estava começando a explorar o seu poder criativo. Ela que foi uma mulher à frente do seu tempo e da sua condição de princesa submetida a todos os protocolos da família real. É um baita de um mulherão, resumindo. Ela foi, ela foi o mulherão e a verdade é que a morte dela até hoje é muito questionada, né? Muito trágica. Ela foi, ela foi antes da Lady Di e depois da Lady Di. A família real, ela tomou novos cursos depois da Diana, que ela chegou contestando mesmo todos os protocolos da família real. Pois é, você lembra, Maurício, do dia da morte dela? Eu lembro também. Você lembra também, Laurinha? Como se fosse hoje. Que ano mesmo? Ai, ai, ai. 24 anos atrás? Então foi em 97, se eu não me engano. Por aí. Por aí. Entendi. É, muitas coisas que chocaram o mundo aí, né? Não, e outra, ela foi uma princesa que era plebeia, né? Ela não veio de nenhuma família real. E a Diana, ela se envolveu fortemente mesmo com essas questões de caridade. É, as minas, as crianças que eram, pessoas que eram vítimas de minas terrestres na África. Então, ela foi uma mulher à frente do tempo mesmo e deixou um legado maravilhoso. Armaram pra ela. Eu tenho certeza que aquela morte dela foi muito bizarra, porque ela tava se envolvendo com um cara que, para a família real, não era branco, né? Que ele era descendente de árabe, né, Maurício Peraldo? Era o moreno. É. Dodge Alfaied. E ela se divorciou de um príncipe, né? Olha só a caixa de Pandora que essa mulher abriu no mundo real. Quebrou com as estatísticas. Acabou com tudo, Brasil. Acabou com os aposentadores. É, exatamente. Ela botou um ponto final na hipocrisia da realeza britânica. É isso aí. Vamos falar de The Masked Single Brasil? Ih, mais um foi-se embora e dessa vez foi o Boi Bumbá. Boi Bumbá. É, sabe quem tava por trás do Boi Bumbá? Quem? Marrone. Marrone? Do Bruno Marrone? Do Bruno Marrone. Do Bruno Marrone. A Simone acertou em cheio quem era que tava por trás ali da fantasia do Boi Bumbá. Já conhece, né? É. Depois de perder o combate final ali pra Gata Espelhada, o Marrone falou sobre a experiência no programa. Falou que é um prazer enorme. Que aquilo pra ele foi uma grande brincadeira. Um privilégio tá lá. Que ele falou que ele veio da fazenda, da roça mesmo. E mandou um beijo aí pra essa galera do Brasil. O lavrador, o pedreiro, o servente. Que é a galera que, na verdade, botou a carreira deles pra frente também, né, gente? A gente faz muita brincadeira com o Marrone, né, Laura? Às vezes, tipo assim, ele não canta. Mas talvez é porque a voz do Bruno se destaque muito, né? E o Marrone, ele é o pé no chão, né? Da dupla ali. Sim. Porque o Bruno a gente vê, né, gente? O Bruno também na show bêbada. A gente vê a zoeira que é o Bruno, né? Apesar da voz e tudo lá. O Marrone. E todo mundo sabia. Ah, o Bruno não sabia que ele tava participando do Masked Show. Não, mas nem a família pode saber. Não, ninguém sabe. E aí, eu sei que a internet ontem, o Twitter bombou de comentários, tá, Taverneck, falando que amou o Marrone. E a Isa falou assim... Você comprou a dele na hora que ele tirou, olha lá, a sua fantasia e pegou pro pessoal. Bonitinho, né? Um fofinho, né? Ah, e todo mundo amou. Olha lá, tô amando o programa The Masked Singer BR. Acertei que era o Marrone. Então, muito bacana, né? Ô, Laura, tem histórias aí que o pessoal conta que, por exemplo, o Bruno Marrone ia fazer show, aí chegava lá o produtor de evento, né? Acabava o show, falava aqui, ó, toma o restante do pagamento. Tava aí, tava querendo tanto de, sei lá, bloco de dinheiro assim. E o Bruno já falou, ó, sai daqui, já vamos, hein? Já vamos parar em algum lugar aí, uma boate, alguma coisa, vamos beber. E o Marrone que segurava. O Marrone falava, não, não, não. Amanhã a gente resolve isso aí. Amanhã a gente divide, a gente paga os funcionários, se dependesse do Bruno. Tava todo mundo sem receber o check até hoje. Tem um cabeça ali em qualquer projeto, né? E eles dão umas dicas também pra descobrir quem é a pessoa que tá por trás ali da fantasia, né? E aí o Marrone mesmo falou que o boi é um animal muito importante, que quando eu era novo, vivia na roça, puxava inchada, tirava leite de vaca. A dureza desse trabalho só me faz ter muito amor pela minha gente, pela minha terra. E aí ele falou também que ele deixou a escola com 14 anos, foi acreditar nos sonhos dele. E aí ele ainda fala que viveu muitos dias de luta e agora vive dias de glória, que é uma lenda urbana, que ele já teve nas paradas de sucesso e era um empreendedor. Que de fazer barba e churrasco ele entende. Essas são as dicas que ele deu aí durante... Maravilhoso, Marrone, né? Sua aparição, né? Mas é isso. Ó, a dupla Bruno e Marrone já tá aí há mais de 35 anos, hein? Já tem mais de 20 discos juntos. Quem apresentou os dois foi o cantor Leonardo. Olha só as coincidências, né? O Marrone chegou a trabalhar como boia fria na infância. Ele é compositor também e multi-instrumentista. O pessoal fala que nas composições ele é fera. Muitas músicas aí da dupla... E o nome de batismo dele então, José Roberto Ferreira? Nada a ver com o Marrone. Mais conhecido como Marrone. É sucesso pro Marronão aí. Maravilhoso, gente. É isso, Laurinha. Eu preciso que falar, esse programa aí tá sendo muito elogiado. Tá, muito elogiado. É isso aí. Eu não sei, eu não entendo muito bem a dinâmica dele ainda. Mas essas pessoas que estão ganhando aí, que estão permanecendo, se vai rolar uma final aí... Provavelmente vai. É tipo um reality que não é um reality. É tipo os perdança dos famosos, eu acho. Vai ter uma final. Entendi. Vai ficando, vai diminuindo a quantidade de participantes. Eles vão sendo eliminados. E aí, acho que vai ter uma final, né? Vai ter um vencedor do programa. Com certeza. Vamos falar do Erasmo Carlos? Ih, Maurício Geraldo, olha só. Erasmo Carlos tá internado com Covid, viu? Ih, com certeza. Ele vacinou também, né? Ele vacinou. Tá internado desde ontem, né? Terça-feira, pra tratar Covid-19. Erasmo Carlos, de 80 anos, tá evoluindo bem. E um importante tratamento aí. Momento bem importante. A equipe do cantor explicou que a internação se deu pra que ele ficasse ao alcance dos médicos, caso tivesse alguma necessidade de intervenção, que as 48 horas ali estavam sendo preocupantes, que era pra ficar bem atento, porque a doença acaba tomando uma proporção muito grande de uma hora pra outra. E o pessoal da equipe dele também disse que estava tudo sob controle, que ele estava sem febre e estava bem dentro do esperado, sem maiores preocupações. Melhoras pra ele, né? Ele tomou a segunda dose da AstraZeneca no fim de maio, há uma semana de completar 80 anos. Ela é produzida. Gente, olha, é importante lembrar aqui, como diz na própria reportagem, que nenhuma vacina oferece 100% de proteção contra a Covid ou qualquer outra doença, tá? Mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização, casos graves e morte, principalmente depois do ciclo completo, que significa que todas as doses foram recebidas. E apesar da possibilidade aí de infecção, depois da vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, sempre o risco vai ficando maior, né? Se a doença tá circulando, você tá suscetível. Tá mais exposto a ela. Isso aí. É isso. Novamente melhoras aí pro Erasmo, um grande nome aí do nosso Brasil. Ô, Laurinha! Oi! 9h38, vamos de recado? Vamos de recado da Casa Sertaneja! Porque agora a Casa Sertaneja vai completar 50 anos nesse próximo mês de outubro e vão ser aí 60 dias de promoções nunca vistas, depois de meses de negociações com os fornecedores e as ofertas agora são por tempo limitado. Confere só. Tem varal de chão, morre, 50 centímetros, 69,90 à vista. Piscina inflável, morre, mil litros, 199,90 em seis vezes sem juros. Você pode comprar na loja, que é na Avenida Francisco Salles 555. Você pode comprar no site casasertaneja.com.br ou pelo WhatsApp 3537222751. E na Casa Sertaneja é assim, há 50 anos ninguém perde negócio. Muito bem, Laurinha! A gente sai pro intervalo. Na volta tem o nosso quadrinho, Complete a Música, valendo ingresso pro Cinema Centerplex. Já, já! Manhã Show Band FM! É show! É Band FM! É show! Olha, o melhor da informática está lá na papelaria. Com certeza! Tudo que você procura tem lá e com o melhor preço, preços imperdíveis. Tem teclado básico Slim, entrada USB Multilaser de R$ 49,90 por R$ 39,90. Também tem mouse óptico Classic USB Multilaser modelo MO300 de R$ 15,90 por R$ 11,90. Tudo em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Você pode visitar as lojas, tem loja na rua Cis Figueiredo e tem loja na rua Rio de Janeiro. Você pode comprar pelo WhatsApp 35984683833 e também tem site www.artpel.com.br. O nosso mouse, ele é Multilaser, mas é outro modelo. Mas é Dartpel também. É Dartpel, com certeza, esse mouse maravilhoso, óptico também. Vamos fazer aqui um... Sem fio. Vamos lá, vendendo mouse. Isso, compre mouse. É não, é engraçado o nome, né? Mouse, se for pensar que mouse é rato em inglês, é um mousezinho, um ratinho. É, tem uma história, qualquer dia a gente traz essa história aí pra curiosidade sobre a vida pro nosso programa. Hugo, antes de você falar das participações, vamos fazer um giro das notícias aí, rapidinho? Depois do giro tem brincadeira. Depois do giro tem brincadeira, separa aí a vacinação aqui em posto pra gente falar também. Fechado, então. Vamos lá. Quinheta, Bande Notícias. Brasil registrou ontem, terça-feira, oitocentos e oitenta e duas mortes por covid-dezenove. O total de óbitos chegou a quinhentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e cinco desde o início da pandemia. E com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em seiscentos e setenta e um, igual a da véspera pelo sexto dia seguido da marca de setecentos, abaixo da marca de setecentos. Em comparação à média de quatorze dias atrás, a variação foi de menos dezessete por cento e aponta tendência de queda. Os números estão no novo levantamento de... opa, dos veículos de imprensa. Eu odeio quando isso acontece, gente. Pronto, agora sim. Aí, ó. Ai. Vamos lá, então. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, que foram consolidados às oito horas da noite de ontem, terça-feira. E esse balanço é feito a partir dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Fala da vacinação. Os brasileiros que completaram o esquema vacinal, ou seja, tomaram a segunda dose ou a dose única das vacinas contra a covid-dezenove, correspondem a vinte e nove vírgula trinta e quatro por cento da população. São sessenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e oito imunizantes aplicados desde o início da vacinação. Ainda segundo o consórcio de veículos de imprensa, os dados divulgados às oito horas da noite de ontem, teve um recorde de aplicações da segunda dose em vinte e quatro horas. Um milhão quatrocentos e doze mil oitocentos e setenta e oito imunizantes. De ontem pra hoje, a primeira dose foi aplicada em um milhão duzentos e noventa e um mil seiscentos e oito pessoas e a dose única em três mil trezentos e sessenta, um total de dois milhões setecentos e sete mil oitocentos e quarenta e seis doses aplicadas e é o terceiro dia em que mais doses foram aplicadas no país em vinte e quatro horas. Os que estão parcialmente imunizados, ou seja, que receberam a primeira dose das vacinas, são cento e trinta e um milhões, trezentos e onze mil, duzentos e oitenta e nove. Esse número de pessoas corresponde a sessenta e um vírgula cinquenta e seis por cento da população. E somando a primeira, a segunda e a dose única, são cento e noventa e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete doses de vacina aplicadas no Brasil. O Brasil, ele tá num ritmo bem acelerado da vacinação pra compensar a demora no início, né, do processo de imunização das pessoas. Eu acho que a gente tá indo bem, né, nós estamos lá com um número muito alto de pessoas vacinadas que receberam a primeira dose, dose única e também o número de pessoas que já completaram o esquema vacinal, né. Isso deixa a gente muito animado, que sabe a vida possa ir voltando gradativamente ao normal. Mas, Zé Lauren, quando tem que criticar, a gente critica, a gente criticou muito a demora da chegada da vacina. Mas agora chegou e o ritmo tá acelerado, né, e como você falou, a gente tem que falar que agora tá acelerado. E o pessoal tá mandando bem, principalmente os governadores dos estados aí que estão organizando de forma muito correta e inteligente aí a distribuição das vacinas pros municípios e pras regionais. Falando do salário mínimo, o governo propôs que o salário mínimo em dois mil e vinte e dois seja de mil cento e sessenta e nove reais. O valor que tá na proposta de lei orçamentária anual apresentada ontem, terça-feira, é superior ao projetado na lei de diretrizes orçamentárias que acabou fixando em mil cento e quarenta e sete. Esse montante ainda pode ser revisado pra cima, né, já que o cálculo pra reajuste considerou um parâmetro defasado da inflação. Na proposta enviada ao Congresso, não tem previsão de aumento nos gastos do Bolsa Família, apesar do presidente Jair Bolsonaro querer reajustar o valor médio do benefício, que vai passar a se chamar Auxílio Brasil. O Jair já tá rolando inscrições aí pro Auxílio Brasil, viu, Laura? A equipe econômica não previu também reajustes para os servidores públicos no ano que vem. A proposta contempla, no entanto, a realização de concurso público após três anos sem provas e tem previsão aí de ingresso de mais de quarenta e quarenta e um mil novos servidores no país. A correção do salário mínimo é feita com base no índice nacional de preços ao consumidor. A equipe econômica considerou que o indicador será de seis vírgula vinte por cento, o que elevaria o benefício dos atuais mil e cem pra mil cento e sessenta e nove reais propostos. No entanto, com a pressão aí sobre os preços dos alimentos, energia elétrica e combustíveis, a expectativa de mercado é que esse indicador acelere até o final do ano. Quem sabe a gente tem um salário mínimo maior que mil cento e sessenta e nove reais, né? Mas é... No final, o que alguém faz com mil cento e sessenta e nove reais no país onde a gasolina tá seis reais o litro? Pois é, por mais que o salário aumente pouco, né, Laurinha, seria bom, diminui um pouquinho dos impostos aí pra gente pagar um pouco mais barato nas coisas essenciais, né? Exatamente. No arroz e feijão, no gás, na gasolina, pra quem tem veículo e necessita. É porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, para de usar o carro, sei lá, pega ônibus, dá de a pé. Mas não dá, né, gente? Vai ser gente que tem que trabalhar em outra cidade, como é que vai fazer? Não, e tem pessoas que não conseguem pegar ônibus por questão de horário e tudo mais e precisam se deslocar de carro ou pegar um transporte que seja por aplicativo, táxi, etc. Não tem outro jeito. Exatamente. Você sabia que eu vim pra rádio de ônibus? Hoje eu tenho que vir de carro por causa do horário. Então. Porque ou um horário faz eu chegar aqui, tipo assim, uma hora antes, o outro horário faz eu chegar meia hora atrasado. Então não adianta, precisa... Então não tem como. Ó, falando sobre vacinação aqui pra Poços de Caldas, Poços recebeu na tarde de ontem, terça-feira, duas mil e duzentas novas doses de vacina contra a Covid. Oba! E a partir de hoje, quarta-feira, desde oito horas da manhã, tá vacinando pessoas com vinte aninhos de idade. Os jovens. Olha, os jovens. Os jovens. Pra você vacinar, você tem que levar um comprovante de residência, o comprovante é obrigatório. E o que é obrigatório também é um documento de identificação. Pode ser identidade, cartão do SUS, CPF, carteirinha de vacinação, CNH, enfim. Locais são os mesmos também. Tem o principal, que é o Complexo Cultural da Urca. Lá rola vacinação até as cinco horas da tarde, em duas modalidades, ou a pé, ou no drive-thru. Tem também vacinação na UBS e lá da Regional Leste, UBS Regional Leste. No Estância São José, lá vai até as três da tarde. Tem vacinação na UBS Regional Sul, no bairro São Sebastião, das oito às três. UBS Jardim Country Club, no Country Club, das oito às três. E PSF Parque Esperança, também, das oito às três. Viu, Laurinha? E óbvio que a gente reforça que o pessoal aí que tem que tomar a segunda dose, se chegou o dia de você tomar sua segunda dose, não perde tempo, corre lá pra Urca. Vacinação das segundas doses acontecem exclusivamente na Urca. Hugo, enquanto você prepara a nossa brincadeira aí, eu vou falar pro pessoal da Mundo de Arte e da linha Mundo de Gold, que é a linha de produtos automotivos exclusiva da Mundo de Arte. Aquela linha completa de produtos profissionais pra deixar seu carro com aquela proteção e brilho maravilhoso. Praticamente um espelho pra você. É isso. Lá você encontra cera vitrificadora em spray com flanela de microfibra, tem recuperador de partes plásticas, tira manchas de vidros, hidratante pra bancos de couro e aquele silicone pneu pretinho que não sai na água. E também, gente, olha que bacana pra lavagem do seu carro, tem o Mundo de Gold 3 em 1, que rende 1 litro pra 30 litros de água. Ele serve pra lavagem de carros, de motos, de bikes, de lanchas, muito bom. É um super limpador, deixa um ótimo brilho na pintura do seu carro. Faça uma visita lá na Mundo de Arte, na Avenida Monsenhor Alderige, número 5, no Jardim Country Clube. Muito bem. Ali atrás do Venni. Isso. Falaremos do Venni já, já. Pra cá pro Venni. Lá você vai se encantar com a qualidade e com a eficiência dos produtos Mundo de Gold, linha exclusiva da Mundo de Arte. Tem telefone pra pedidos e delivery? Tem sim, é o 3721-8801. Você pode seguir também o Instagram Mundo de Gold Walks e ficar por dentro das novidades e das dicas da linha Mundo de Gold, que é exclusiva da Mundo de Arte. Sensacional, Laura Tassinari. Olha, pra gente fechar a nossa primeira hora, vamos brincar um pouquinho agora. E a brincadeira não é só uma brincadeira. Tá valendo um grande brilho. É premiada. É brincadeira premiada, viu rapaziada? Vamos lá, olha. Quarta-feira passada nós fizemos esse quadrinho, que é o quadro Complete a Música. A gente toca uma música conhecida por todos aí até o exato momento, até certo momento. Aí a gente pausa. Pausa e você que tá aí do outro lado, manda pra gente um áudio pelo nosso WhatsApp 359-99795825, completando a música. É isso aí, continuando. Continuando a música, solta a sua voz. Isso aí. Solta esse gogó e mostra pra gente o seu talento. Boa. Quem mandar primeiro, de forma correta, quem completar certinho. É, de forma correta, não precisa cantar bem, tá? É, não precisa ter voz boa. É, não precisa ser muito afinado. Você vai passar uma vergonha rápida. É, vem, é rápida e é indolor, a gente a garante. É isso aí. Vou repetir o WhatsApp, 359-99795825. Maurício, ok, tudo pronto em um certo momento. Aí a gente vai falar, pausa, todo mundo tem que ficar atento aí, viu, rapaziada? É, todo mundo esperto aí, hein? É isso aí, olha. Estamos de olho aqui no nosso WhatsApp da Band pra ver quem vai mandar pra gente aí a continuação da música. Valendo um, dois, três. Atenção, qual é a música? Complete a música. Eu tô quase completando a música. Você quer, né, Laura? Ai, adoro. Muito bem, então, ó, estamos de olho aqui no nosso WhatsApp e vamos ver se alguém vai completar a música. E a pessoa tem que completar de forma correta, né, Laura Tassinara? É. Quem completar ganha um ingresso para o Cinema Centerplex. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Na volta a gente confere o resultado, pode ser? Fechou, então. Então, beleza, então. Só pra gente acertar os ponteiros aqui. Manhã Show. Band FM. Band FM. Band FM. Adoro, uma das minhas preferidas do momento. É isso aí, a música tocou até o refrão. A gente fez uma pausa e os ouvintes tiveram que continuar. E alguns continuaram. Isso aí. Porém, uma pessoa mandou primeiro, a gente vai conferir agora se ele cantou certinho. Ok, Maurício? Vamos lá. Vai saber o que fazer quando a Band bater. Ter o silêncio trazer minha voz. Aí, ó. Tá bom. Muito bem. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou, produção. Passou. 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 A cara do professor mesmo, da pessoa que senta no café, num bistrozinho, no fim de tarde, com uma xícara de chá. Um charuto? Charuto não, não. Vamos pensar. Não, charuto não. Charuto não. Vamos pensar com uma xícara de chá, aquele biscoito amanteigado e fica ali pensando na vida. Bom dia pra vocês. Você vai fazer isso, professor Alexandre? Bom dia. Bom dia pra vocês. Bom dia. Olha, realmente eu quero agradecer aí pela participação aqui no programa de vocês, né? Acho que é isso. A gente agradece. Um programa todo animado. Ainda mais no dia hoje, como nasceu tão bonito, né? Hoje, quando acordei cedo, levantei, né? Você já filosofou hoje de manhã a respeito de setembro? Porque hoje podia ser 32 de agosto. Podia estar muito pior. Sim, eu vi, né? Você falando lá no início, né? Nossa, hoje poderia... quase que 32, né? De agosto, né? Hoje é aquele dia que todo mundo vai nas redes sociais também pra abrir o coração e colocar todas as expectativas da vida nesse mês que se inicia, né? Vai filosofar, né? Na verdade, a gente faz isso todos os dias, né? Todos os dias, exatamente. Quando acordamos, né? Então, justamente pensar positivamente naquilo que nós vamos fazer durante o dia, né? Então, eu sou uma pessoa que acorda cedo todos os dias. Às vezes, até a minha esposa fica meia brava comigo. Que horas você acorda, professor Alexandre? Entre 4 e 5 horas da manhã. Você tá maluco, tá junto com o Hugo. É pra PTG. É pra vir aqui pra Band. Não, porque assim, na verdade, eu criei esse ritmo, né? De vida, de estudo, né? Onde eu vejo que o melhor horário pra eu me concentrar, antes mesmo de começar as atividades, né? Então, pra mim, é uma questão pessoal mesmo, né? É bom que tá tudo quieto ainda, né? Não tem aquele monte de interferência. E já também fico ligado com algumas notícias do dia, né? Então, fico atento, né? Do que vai acontecer ou já aconteceu, né? O professor Alexandre, ele pega em primeira mão aquilo que a gente dá aqui no manhã show. Ah, isso é pra ter certeza, Fih, pode ter certeza. Ô, professor, por que que o ser humano tem esse hábito aí de sempre que inicia um novo mês, um novo ano, ele, sei lá, dizer que vai mudar as coisas. Renova as esperanças, as expectativas. Vai retomar planos, ou vai iniciar novos planos. E por que já não faz isso, exemplo, hoje? É, você bem acabou de dizer, né? Por que que o ser humano já começa porque somos seres humanos, né? E como seres humanos, e é interessante porque, diferentemente dos animais não humanos, né? Nós somos seres abertos. Nós somos seres, né? Que vamos nos fazendo a cada ciclo, a cada dia, né? Então, somos abertos. Então, por causa justamente dessa questão de abertura, né? Então, sempre temos propósitos. E aí, quando, né, eu coloquei pra você, né, que o ser humano em busca do sentido, né? Quando busca do sentido, obviamente que essa palavra, ela pode ter aí vários significados, né? Assim, no sentido de, você pode entender como uma direção ou como propósito da sua vida, né? Então, por exemplo, e eu gostaria até de salientar que esse tema é tema de uma das minhas disciplinas que leciono na universidade, né? Na PUC. Então, a PUC tem, em todos os cursos, né, trabalha, ela dá uma boa ênfase nessa questão da formação humana, né? E a formação humana, de maneira integral, né? Lá você vai encontrar o aluno que é formado, por exemplo, ele sai aí muito bem sabendo a sua área, né? Sabendo fazer. Sim. E nós trabalhamos também nessa questão da humanidade, né? Então, essa formação humanística. E eu tenho, assim, muita consciência daquilo que faço, daquilo que trabalho com os alunos. E a minha disciplina é cultura religiosa, né? E tem duas culturas, né? Uma chama fenômeno religioso, a outra pessoa e sociedade, elas têm conteúdos diferenciados. Mas só pra situar vocês, né? Essa fala, né? Ela é uma pequena parte daquilo que trabalho com os alunos, né? Na graduação, quer dizer, na minha disciplina, né? Então, ela é também um conteúdo lá. É pra fazer o pessoal pensar, né? Porque é tão importante quanto você sair conhecendo a sua profissão, a profissão que você vai exercer pós-faculdade, é você ter aprendido a pensar. Sim. Porque no dia a dia da gente, nós vamos nos deparar com diversas situações em que você vai precisar parar e pensar antes de agir, né? Sabendo ou não da área que você está. Então, e dentro do que eu estou falando, por exemplo, nós colocamos até com nós seres humanos, né? Nós temos aí, podemos dizer, várias dimensões e a gente chama assim do homo. Homo porque pertencemos a esse gênero, né? Dos hominídeos, né? Então, do ser humano. E o sapiens, justamente, que é a nossa espécie. Mas nós colocamos outros também. Por exemplo, o homo religiosos, o homo racionalis, o homo políticos, o homo socialis. Quer dizer, são as várias dimensões que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência. E o homo religiosos, ele é uma dimensão importante, né? Porque nós, só nós, seres humanos, manifestamos religiosidade. E essa religiosidade é a busca, por exemplo, nós sabermos, por exemplo, sabe aquelas questões existenciais, né? Está todo mundo enfrentando essa pandemia. Veio trazer muito isso para todo mundo, né, professor? Agora, de onde, né, quer dizer, de onde eu vim? Qual a razão da minha vida aqui? Isso, qual a minha missão de alma? Eu acho que hoje em dia é muito falado isso, em você encontrar a sua missão de alma. O que você veio fazer nesse mundo, né? Você veio prestar de serviço, porque, na verdade, estamos todos a serviço, né? E sim, e dentro dessa perspectiva religiosa, né? Então, nós estudamos, nós analisamos, né? Esse fenômeno religioso que está presente no nosso cotidiano. E quando você, eu estava, antes um pouco de sair de casa, você ainda falou, o Hugo salientou, né? Do setembro amarelo, né? Sim. Que é uma reflexão que é interessante e muito importante vocês trazerem pessoas aqui. E a gente vai falar sobre o sentido da vida, né? Quer dizer, qual o propósito que eu tenho, né? E o propósito é sempre, vamos dizer assim, começa justamente quando eu elaboro um projeto de vida, né? E elaborar projeto de vida é você colocar metas, né? Eu sou o que eu sou hoje justamente porque eu desenvolvi um projeto de vida. E, obviamente, apostei nele, coloquei energias. E, obviamente, que você fala assim, ah, o professor Alexandre com cinco décadas, né? Ainda, não, eu não estou pronto, né? A cada dia reinventando, reinventando. E isso é importante, né? Que as pessoas tenham essa consciência, né? Porque, senão, do que que, quando você fala assim, bom, professor Alexandre, você tem o sentido da vida? Sim. Sim. Obviamente que ele está pronto, acabado? Não. A cada dia, como você falou aí, vamos tendo esperança. Obviamente, esperar, esperança não é ficar esperado, parado, né? É passivamente. É fazer que as coisas aconteçam de maneira ativa. As pessoas hoje usam muito a desculpa de que, ah, o universo está trabalhando. Mas, se você não fizer a sua parte, bem, o universo pode ralar de trabalhar, que você não vai sair do lugar. Sim, sim. E uma, assim, das questões importantes, né? Inclusive, eu não sei, agora, o dia que você for lá na Cantina da Lenice, você viu isso, né? Meu Deus. Na porta da entrada, obviamente, que é como na entrada está escrito em latim, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Porque é algo que é importante nós nos conhecermos, né? Sabermos quais são os meus limites, quais são os meus desejos, aquilo que eu quero para a minha vida. E os alunos... Mas como a gente chega nessa conclusão própria, ô professor? Como a gente se conhece? Exatamente, fazendo uma alta análise. É no silêncio, viu? Não é no barulho. Também, né? Também. Mas é você fazendo uma alta análise. Por exemplo, quando você coloca, por exemplo, você não faz uma reflexão das suas ações, daquilo que você quer, dos seus desejos. Então, você pode viver numa banalidade, né? Então, viver numa superficialidade. Tá cheio de gente aí, vivendo num automático, sem viver efetivamente, né? Então, por isso que a gente precisa desse autoconhecimento. O que eu quero para a minha vida? É sempre que eu falo com os meus alunos, sabe? Vocês estão se formando, é importante vocês, por exemplo, aproveitarem todas as oportunidades que a universidade oferece. Dentro da área da pesquisa, dentro da área da extensão, dentro da área do ensino, né? Porque a sala de aula, ela é um momento. É um momento. Você tem muito mais possibilidades depois. E assim também as pessoas, né? Vai que você se descobre, né? Sim. Em alguma ocasião ali, aconteceu, surgiu uma oportunidade que você nem esperava e ali você se descobre. E principalmente, né? Esse aperfeiçoamento, né? Assim, nós procurarmos nos aperfeiçoarmos cada dia, né? E cada momento da nossa vida. Então, por exemplo, não é porque agora eu sou graduado em filosofia, teologia, mestre, doutor, né? Que acabou pronto. Não, não. Então, a cada dia ou a cada momento eu tenho que me reinventar, tá? Quando eu falo reinventar, não é uma questão de moda. É uma questão de buscar, vamos dizer assim, esse aperfeiçoamento através do conhecimento. E a vida traz situações também que forçam a gente a aprender coisas novas, a buscar novos conhecimentos. Por exemplo, eu tenho colegas de trabalhos, né? Que depois de toda uma vida profissional e que voltam a fazer uma outra graduação, né? E eu vejo isso assim de maneira muito, mas muito positiva. Por quê? Porque é alargar a consciência, alargar o conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento, e eu sempre falo isso para os alunos, né? Ele é muito, mas muito importante você aperfeiçoá-lo a cada dia, né? Porque o conhecimento é aquela representação que a gente faz intelectiva da realidade. E tem várias maneiras, né? De fazer isso. Agora, a gente tem que fazer isso de uma maneira aperfeiçoada, né? E, obviamente, sem ser orgulhosa, né? Sem ser, vamos dizer assim, não cair, né? Numa verdade absoluta. Então, você não pode... Sabe aquela pessoa meio que fundamentalista, que acaba sendo cega para a realidade. Acaba não querendo ouvir o outro, né? Porque, assim, é muito importante, né? Para a nossa realização, para os nossos propósitos, o outro. E ter esse cuidado com o outro. Aqui, na verdade, Hugo, Laura, né? Eu estou só jogando alguns dos assuntos que, na verdade, são aprofundados. Até na própria disciplina que eu trabalho. Sabe? Na verdade, aqui, estou jogando algumas coisas. Mas lá, nós aprofundamos através de estudos de texto, né? De analisar fatos da realidade, né? Então, justamente, para aperfeiçoar mesmo o nosso conhecimento. Então, por exemplo, se eu estou onde estou, foi justamente por causa do aperfeiçoamento do conhecimento. Por isso que é importante, né? A gente sempre, também, enquanto comunidade humana, enquanto grupos também, trabalharmos para que a educação seja aí acessível para todas as pessoas e seja uma educação de qualidade. Inclusive, tem uma frase muito bacana, que a gente pode até usar ela para o pessoal pensar e sair para o comercial, porque já já está dando a nossa hora, né, Maurício Beirado? Sim. Albert Einstein falou que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Sim. Então, exatamente. Porque você vai aperfeiçoando, você vai adquirindo cada vez mais conhecimentos. Ô, Laura, é o seguinte, olha, para a gente não sair atrasado para o intervalo, deixa eu passar rapidamente aqui o cardápio lá da cantina da Lenice. Você sabe o que tem lá hoje, né, pessoal? Tem que saber de cor. O senhor sabe o que está rolando de almoço lá hoje ou não? Saiu antes da hora. Ô, Jorge, você que está fazendo aniversário, você sabe o que eu sei ou não? Ah, foi isso. Coloca uma música de fundo, aquela música, para a gente poder passar o cardápio da cantina da Lenice. Aquela. 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 Pode ser essa também, que é o aniversário do Jorge, mas é a do professor. Vamos lá, vamos parabenizar o Jorge. Parabéns, Jorge! Muita felicidade, muita paz. Feliz cumpleaños. E é isso aí. Cumpleaños mesmo. Ó, vamos lá, olha, cardápio da cantina da Lenice dessa quarta-feira. Tem arroz, arroz integral. Fica a dica, viu, professor? Se quiser almoçar lá, muito bom. É, é um lugar muito bacana, viu? Não sei se o senhor já ouviu falar. Feijoada, couve, farofa, carne bovina. Braseada com mandioca, costelinha suína ao molho, barbecue, frango frito, pastezinhos fritos, batatas fritas, espaguete à mora da casa, bife de salada, pudim e doces variados. A cantina fica na Rua João de Paroles, 517 Jardim Country Club, Zona Leste. Você sabe chegar lá, professor? Ah, tem telefone pra contar, 3714-4086. 3714-4086. Tem o WhatsApp também. 991-44-3840. 991-44-3840. Lá você vai encontrar a Lenice, vai encontrar o professor. É, hoje não que ele tá aqui com a gente, mas já já sim. Já ele vai lá. E ó, lembrando que sexta-feira tem sorteio da Cantina da Lenice. Um almoço. Um almoço maravilhoso pra você que é ouvinte da Band. Sensacional. A gente sai de intervalo da Copaneta. Já, já. De volta. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. Quem venceu a nossa promoção foi o Lauro Bote. Eu falei a tarde, porque ontem foi muito corrido o programa, não deu tempo da gente anunciar o vencedor aí no final do programa. Eu falei, não é demais a tarde de ontem, mas tô repetindo aqui. Lauro Bote, inclusive até recebeu aí o ingresso dele. É um código. Foi pro cinema. Maravilha isso, Fih. Porque é um código. É, outra coisa, quem venceu a nossa promoção de hoje, a gente tocou o áudio aqui do nosso amigo, mas não falou o nome dele, é o Daniel Oliveira, lá da Zona Leste. Já recebeu a mensagem aí que ele foi o ganhador do nosso ingresso de hoje. Agora você vai falar de óculos. Vamos falar da Ótica Contato, que tá sempre inovando e trazendo promoções imperdíveis pra você, dos melhores produtos, das melhores marcas, além daquele atendimento super especial. Pois é. Na Ótica Contato você pode parcelar suas compras no boleto, no cartão de crédito e olha que bacana, no cartão da Ótica. Pode passar ali na Avenida Francisco Salles, 256, aqui no centro de postos, ou entrar em contato também pelo telefone 3721 5043. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação de atender bem, sempre pelo menor preço. Um beijo pras meninas lindas da Ótica Contato. Muito bem, Laurinha, beijo pro pessoal da Ótica Contato. Estamos com ele, professor Alexandre, filosofando na manhã desta quarta-feira. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho outra também, vai você primeiro. Mas antes de vocês fazerem a pergunta, eu posso... Olha, o Jorge pediu pra mandar um muito obrigado pra vocês. Boa. Ah, adoramos, Jorge. E também assim, todo o equipe lá, que eles estão ouvindo vocês todos os dias. Eles acompanham cedo até tarde. Isso, inclusive a Pamela até quer participar daquele... do quadro aí de completar a música. Complete a música. Ô Pamela, cadê você que não mandou um áudio pra gente cantando a música maravilhosa do Lula Santana? E a Lenice que passou por uma cirurgia meio, assim, rápida, no sábado, né? De retirada da vesícula, que tava inflamada. Tá bem. Mas tá bem, tá bem, tá lá com a gente lá. Um beijo pra Lenice. Tá de dietinha, um mês de dietinha. É, tá lá na dieta lá, mas tá lá na cozinha, lá monitorando o pessoal, sabe? Pois eu vou dar umas dicas pra Lenice, porque eu também já não tenho a minha vesícula. Já me despedi dela há vários tempos. Então, você pode comunicar. E também, assim, um abraço pros demais, né? Que lá nós somos uma equipe. Bem grande, né? E uma equipe que o serviço só sai bem, se a equipe toda tá coesa. E tem a mulherada lá, hein? É, então. Só o Jorge lá. O Jorge reina absoluto. Ele é o professor Alexandre. E o Carlos, né? É, eu vou lá só durante a semana, só pra degustar. Desperda, bobo não é, né? Errado não é. Errado ele não tá. Mas no sábado eu entro também na... Na bagunça lá, né? É, a gente lutou que ele fez e já tomamos um chupinho com o professor. Maravilhoso. Inclusive, já estamos combinando de ir. Se você nunca foi, fica o nosso convite também, né? O convite do Manhã Show pra você conhecer a cantina da Lenice e do professor Alexandre. É isso aí. Professor Alexandre, a gente tá falando hoje sobre essa busca pelo sentido que a gente veio fazer nesse mundo. É, acho que essa pandemia veio e deu um chacoalho nas pessoas, né? Tipo, ou você para e pensa como você tá vivendo ou é a chance da vida da pessoa de parar e prestar atenção. Mas tem uma outra situação também que faz a gente começar a ver as coisas de outra forma. Quando você passa por uma situação delicada, por exemplo, um acidente. Quando você se acidenta, não sei se todo mundo já teve essa terrível experiência, você para e fala Pera, o que eu tô fazendo da minha vida? E a partir desse momento você começa a dar valor em coisas bem pequenas que antes passava despercebido, no automático. Coisas até básicas do ser humano, por exemplo, no dia de vento, sabe? As sensações que a gente experimenta e que no dia a dia você nem presta atenção, né? Por que as pessoas precisam desse chacoalho? É porque, veja bem, na verdade, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? Exatamente. Então é melhor aprender no amor, né? Do que chegar nessas situações aí, por exemplo, de quase morte, né? No limite, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldades de viver o seu cotidiano de maneira, aí, vamos dizer assim, plaseirosa no sentido... Plena, né? Plena no sentido de que você aproveitar, por exemplo, você estar com o seu filho, né? Você estar com a sua esposa, né? Você lidar bem com as outras pessoas, ser generosas, né? Então, assim, essa é a questão que a gente precisa, no dia a dia, ter essa percepção. Por isso que eu volto naquela questão do bloco anterior, né? Que é muito importante fazer essa autoanálise, né? Por exemplo, eu, você, né? É claro, né? Nós nos perguntamos, né? O que nós estamos fazendo, né? E por que nós estamos fazendo o que fazemos, né? E qual a relação com aquilo que os meus propósitos... Por isso que, quando se fala assim, o sentido, o significado... Então, eu tenho que preencher, porque, na verdade, quem vai fazer o sentido é você, Laura. É você, eu. É você que está me ouvindo, né? Então, eu é que vou criar o sentido. Agora, não me pergunte... Ah, mas como que é esse sentido? É porque cada um vai criar a sua perspectiva. Obviamente que existe uma objetividade aí, né? Da sociedade humana. Mas acontece que você vai fazer as suas escolhas. Então, a cada dia, temos que fazer as nossas escolhas. Por isso que, talvez, o seu Olavo, né? Está tranquilo lá. Ai, não sei não. Na sua casa. Quer dizer, talvez você não quer... Talvez não, talvez. Não destruiu o seu... Talvez a minha casa... É, mas as suas angústias, né? Então, assim, ele não fica angustiado, né? Como nós, por exemplo, do que nós estamos fazendo. O que nós vamos fazer. Amanhã, o pão vai chegar na minha casa, não vai chegar. Eu vou estar com o meu emprego, não vou estar com o meu emprego. Então, são preocupações diárias que as pessoas têm. E isso nos angustia, né? Milhões de pessoas estão aí desempregadas, né? E isso causa angústia. E, por outro lado, também, muitas pessoas se questionam. Às vezes, tem um emprego que garante... Garante aí seu sustento. Garante o sustento da sua família. Mas não traz realização pessoal. Então, assim... Aí você fica naquela dualidade a vida toda, né? Às vezes, é você também, né? Uma questão muito... Praticar o perdão, né? Às vezes, você dá um... Viver um momento qualitativo, por exemplo, de qualidade com o seu filho, com a sua família, né? Esses dias, eu terminei a aula dez e meia. E aí, o meu filho me chamou, né? O Carlos, pra jogar com ele. E, de repente, eu vi, já era mais de meia-noite, né? E eu falei, nossa, Carlos, amanhã eu tenho que levantar às cinco horas da manhã, quatro horas, que eu tenho que ir à feira, que era sexta-feira, né? Mas, assim, foi prazeroso, né? Foi prazeroso. Assim, eu nem vi nenhum tempo passar, né? Quando eu vou jogar bola com ele, quando eu levo, né? Quer dizer, são esses momentos que as pessoas, às vezes, elas têm que ter esse cuidado, sabe? Porque, às vezes, a gente fica no ativismo, né? Daquilo de fazer as nossas tarefas, as nossas atividades, que são importantes, mas que são importantes também você aí ter qualidade com a família também, sair com o filho, com a esposa e assim por diante, né? Acho que isso são coisas que nós não podemos adiar, né? Nem negligenciar, né? Não negligenciar, é isso mesmo, né? Então, veja bem, então, não precisa chegar, por exemplo, num quase-mórfio, nossa, agora eu vou brincar mais com o meu filho, né? Agora eu vou ligar mais pro meu pai, né? Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a gente pode fazer isso antes de chegar a essa situação, né? É, não espera perder pra dar valor, né? Sim, sim, sim. O seu irmão não tem disso. Tem, muito. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que pode parecer um pouco complexa, mas ainda continuando... Esse assunto já é complexo com você, né? Mas continuando um pouco nessa temática aí da pandemia, né? Eu acho que na vida tudo tem um sentido, né? Tipo, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, uma resposta. Desde que você dê pra isso, né? O sentido e o significado, né? Com certeza. Na sua visão, por que você acha que pode ter existido essa pandemia? Essa questão que eles falam muito dessa seleção natural no planeta aí, né? Você acha que ela realmente acontece? O que você pensa do porquê o mundo tá passando por isso nesse momento? Olha, o meu pai tá com 101 anos. Essa já é a segunda pandemia que ele tá vivenciando, né? Ele tá firme e forte, né? Inclusive, semana passada eu fui almoçar com ele, né? Agora que já tomei as duas vacinas também. Ele mora aqui, professor? Não, ele mora em Alfenas, né? Ele pegou... Que beleza, sempre. Ele nasceu na... Ele tá firmão? Tá firmão. Ele nasceu na gripe espanhola, né? Na década de 20. E agora... Ele tá... E olha que há algum tempo atrás... Tem o segundo guerra mundial. Pegou todo esse período. Há algum tempo atrás, ele não deixava ninguém entrar em casa. Porque ele dizia, eu não quero morrer de pandemia. Eu quero morrer de morte natural. Então, às vezes, até alguns colegas, né? Que doutores até que foi lá, até que relatou isso, né? E então é o seguinte... Olha, essa questão de pandemia não é de agora, viu? Nós já tivemos no século XIV. Nós tivemos aí onda. Inclusive, outros vírus, né? O que acontece é que a gente, nós seres humanos, sempre temos que estar à frente do vírus, né? Não atrás, né? Então, nesse momento, a gente tá assim, meio que... Agora tá começando a empatar. É, exatamente. Tá começando a empatar. Exatamente. E, obviamente, que sempre quando a gente vive em crise, não só pessoal, mas no grupo, é sempre um momento de reflexão, né? A crise é essa oportunidade pra gente rever aquilo, né? Que nós estávamos fazendo, né? E como que nós podemos melhorar as nossas atitudes, né? Por exemplo, eu sou o que sou justamente por toda... de crise também que vivenciei, né? E você vai sabendo como lidar, né? Aqui, acolá, saber dar as respostas, né? Então, quando você fala assim, olha... Os vírus, né? Sempre mudam, as bactérias mudam. Porque o ser vivo... Por que ser vivo? É porque internamente ele responde ao ambiente, né? Então, todo ser vivo muda. Por isso que agora a gente está com medo, assim, e aí a gente tem que tomar receio, né? Justamente dessas variantes, né? Pra que isso não cause danos, né? Como já o seu... Já causou, né? Já causou, né? Exatamente por causa disso. Porque todo ser vivo muda. Ele responde aos estímulos externos, né? Então, você responde também a bactéria, também o vírus e assim por diante, né? Então, olha... Infelizmente, né? Não vai ser a última. Nós vamos conviver. E aí, está aí como o ser humano, né? Vai justamente dar essas respostas. E como fazer essas respostas? E a busca do conhecimento, por exemplo, da ciência, de estar buscando... De estar à frente do vírus, né? De estar à frente justamente para que isso não ocorra. Essa pandemia que deu uma parada mundial, né? É... Onde é que em dois mil, por exemplo, dezoito, nós poderíamos imaginar que... Ah, nem vai muito longe. Quem imaginou no carnaval de dois mil e dezenove? Isso. Dois mil e vinte. Que o negócio se estenderia por tanto tempo, né? Isso. Eu falei dezoito, dezenove. Carnaval. Estava todo mundo vivendo normalmente no carnaval. Dezenove dias depois, estava todo mundo trancado dentro de casa. Sim, sim, sim. Então, por isso, Hugo, essas pandemias, né? Então, assim, não são, vamos dizer assim... Elas acontecem na história nossa de seres humanos, né? Você acha que não teve nem algo espiritual? Tipo assim, evolução de dimensão? Profecia. Igual muitos falam por aí. Eu, pessoalmente, não. Beleza. Pessoalmente, não. Tá respondido. Ó, vamos de música da semana, Laura? Vamos lá. São eles. Bruno e Marrone. Isso aí, coração de isca. Então, depois do intervalinho, já já a gente volta. Manhã, show Band FM. É show. É Band FM. 2,75. Caramba. Tem detergente líquido IP 500ml. 120. A partir de 6 unidades, sai por 1,65. Muito bom. Molho Fugine tradicional, 300 gramas, a partir de 6 unidades, sai por R$ 1,09. Muito barato. Tem linguiça calabresa Pamplona, 400 gramas, a partir de 3 unidades, sai por R$ 7,99. O VN Autosserviço fica na Avenida João Pinheiro, 2345, aqui em Poço de Caldas. Todo mundo já conhece. Então, vem pro VN e você também. É isso aí. Já sabe, né, professor? Aí, ó, produtos pro restaurante, corre lá pro VN. Professor, a gente vai fechar, né, a nossa entrevista com um tema, mais ou menos o tema que a gente tava falando no bloco anterior, é isso? Então, eu só queria salientar, né, como você colocou e é algo que eu também trabalho na disciplina, né, é importante, né, a gente fazer essas análises, né, pra não cair justamente, por exemplo, em algo mal intencionado. Por isso que a gente sempre tem que ter responsabilidades, né, quando você fala assim, ah, essa pandemia, né, é causada por algo transcendente, aquela coisa toda. Olha, tudo que nós criamos enquanto seres humanos, né, então frutos de nós, seres humanos, inclusive as nossas relações boas, as nossas relações não boas, né, e obviamente, como você falou e eu disse, a gente sempre tem, nós seres humanos deveríamos estar sempre à frente do vírus, mas nem sempre, né, sempre aconteceu, quer dizer, e aí esse intervalo, a gente espera passar, ultrapassá-lo agora, né? Sim. Então, assim, às vezes, muitas pessoas fazem essas interpretações, né, de final de mundo, final dos tempos, aquela coisa toda, né? Aquela coisa apocalíptica, né? Então, assim, por isso que tem sempre que fazer uma análise, né, mais cuidadosa das experiências, né, espirituais ou religiosas, né, que as pessoas falam, fazem, porque, assim, uma experiência, né, religiosa, que a gente pode dizer que vai fazer com que a pessoa seja uma pessoa melhor, né, é os seus frutos, né, seus frutos, por exemplo, de generosidade, de caridade e se a leva, por exemplo, a ser uma pessoa eticamente melhor, né, nas suas relações, os seus valores, né? Então, veja bem, então, às vezes, pessoas que pregam o fim do mundo, que pregam isso, que pregam aquilo, né, Então, a gente sempre tem que analisar dentro também de uma razoabilidade, né, porque a razão também tem que nos acompanhar, né? Então, a gente não pode, obviamente, que as experiências religiosas são arracionais no sentido de extrapola, mas a gente pode justamente fazer essa análise, né, de razoabilidade, para não cair na insanidade, né, insanidade. Então, a gente vai justamente fazer essas análises, né, do fenômeno religioso, como que a religião... Porque, assim, há alguma coisa mais antiga, né, na vida humana, é essa questão da religiosidade, da religião, né? Então, há 32 mil anos, nós já esculpimos, por exemplo, seres com cabeça de animal e corpo de ser humano, né? Isso é uma criação imaginativa, né, que vai para além da própria realidade temporal, né? Então, e nas artes, né, se você olhar nas artes rupestres e tudo mais, né, essa questão dessa busca pelo transcendente. Então, a religião, e principalmente quando se fala também na questão da finitude, da morte, né? E principalmente o que nós, né, e eu passei por isso, porque eu perdi uma irmã e não pude estar no velório, né? Então, as pessoas também sentem essa falta de estar, dar aquele adeus último, né? E conviver com a morte, com a finitude, né? Então, por isso que o tempo, a nossa vida é curta, mas porque ela é curta, ela não pode ser banalizada, né? Obviamente que eu vou morrer, mas não queria morrer, mas o que que eu posso, então, deixar de algo para outra geração? Obviamente que eu não sou modelo para ninguém, mas eu posso ser referência, né? Referência para o meu filho, referência para os meus alunos, para a minha esposa, quer dizer, para aquelas pessoas que convivem comigo. E ser referência é ser uma referência boa, né? Eticamente, que você considera o outro, né? O outro, esse cuidado mesmo. E alguém pode dizer que eu tenho uma referência boa, se eu sou uma referência boa ou não, quem vai falar são os outros, né? Por aquilo que eu faço, pelos frutos daquilo que eu vou produzir, né? Então, assim, o que eu conversei com vocês hoje, né? É assim, uma pequena, assim, é parcela pequena. Às vezes pode ser um ouvinte e fala, mas parece que falou tão pouco. Obviamente que é muito mais, essa disciplina minha eu trabalho um semestre. Então, assim, são leituras, livros, né? Por isso que eu sempre, né? O ouvinte, né? O ouvinte aí da Band, que está nos ouvindo aí, eu faço esse convite, né? De você aperfeiçoar o seu conhecimento, alargar a sua cabeça, né? Aproveitar as oportunidades. Agora que nós estamos vivendo essa questão online, muitos cursos online, inclusive a PUC, né? Ela tem curso de extensão, né? Então, eu sei que estão sendo elaborados aí cursos, inclusive eu também vou propor cursos, né? De extensão que as pessoas da comunidade podem participar. Isso significa você aperfeiçoar o seu conhecimento. Isso aí. Isso é importante. Para não cair, para não falar bobagem, né? Para não cometer bobagem, né? E para não viver no supérfluo, né? No superficial, no automático, sem... Vivendo por viver. Isso é essa auto-reflexão, viu? Fechou, professor. Muito obrigado. Uma verdadeira aula. Eu que agradeço, viu? É um assunto que dá para a gente ficar aqui filosofando muito, muito tempo, né? Até quem sabe você aí do outro lado hoje sentiu aquele start. Só antes de terminar, olha, eu não esqueci, não. O pessoal lá mandou mensagem aqui, ó. Abraço lá para o pessoal, viu? Os meus amigos que estão ouvindo aí. E a minha esposa, o Carlos Alexandre, né? Que está lá ouvindo. E os demais lá funcionários lá, né? Que estão lá. Beijo para todo mundo. Da cantina da Lenice e do professor Alexandre. O nome é dela, mas o dele também está ali, porque até não tem como desvincular os dois. É isso aí. Ô, Laura, vamos embora? Vamos embora, né? Ó, a gente volta amanhã no mesmo horário, nove horas da manhã. Isso aí. O manhã é show, no caso. Eu ainda volto hoje, duas horas da tarde. Eu vejo vocês amanhã às nove. Beijo, gente. Boa quarta-feira. Obrigada, professor Alexandre. O Band FM é show. É Band FM. Manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.